NINHO C10 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 É só mal, é só pancada Meu parceiro já fiz alto Essa mãozinho latada, bebê É só pancada em Paredão Eudinho do Paredão MC Formel, bara fitio Chama a sua amiga e pode começar a descer Toma fucada, toma fucada, toma fucada Que que é isso danada, na pegada tua barra Toma fucada, toma fucada Vou chamar suas amiga vai começa a putaria Eu vá para o na safada vucu vucu na sandinha Olha que chama as sua amiga vai começa a putaria Chama suas amigas, vai começar Vapu na safada, Vupu, vupu na santinha Vapu na safada, Vupu, tu Chama elas, LF, chama elas Chama sua amiga e pode começar a decidir Toma bucada, toma bucada Toma, toma bucada Toma, toma bucada Toma, toma bucada E meu C10 Sucesso, Leozinho, pisadinha MC Máscara, na pegada do Lapada Olha aqui, chama as amiguinha Vai começar a putaria Chama as suas amigas, vai começar Vá pro na safada, buco, buco, na santinha Vá pro na safada, buco, buco Chama as amiguinha, vai começar a putaria Chama as amiguinha, vai começar a putaria Vá pro na safada, buco, buco, na santinha Vá pro na safada, buco, buco, na santinha Vai, Didi Chama a sua amiga e pode começar a descer Toma avocada, toma avocada Toma cá, toma avocada Toma, toma, toma avocada Toma aqui, toma avocada Chama a sua amiga e pode começar a descer Toma avocada Toma aqui, toma avocada Toma aqui, toma avocada Pedro Melo Alô, Belgui DJ W Diel Atualiza Que isso, Nidhi? Faz uma lavada Tu vem parar na minha cama Tu vem parar na minha cama Quando acordei, dei de cara contigo Não sei como foi isso Quando acordei, dei de cara contigo Tava no pericado quando ela chegou Ficou muito chapada, me chamou de amor Não sei o que eu bebi, ela só dizia toma Do nada acordei com ela na minha cama Tava no pericado quando ela chegou Ficou muito chapada, me chamou de amor Não sei o que eu bebi, ela só dizia toma Do nada acordei com ela na minha cama Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo 90 anos de maluca não É só um preto que rala, mozão Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo 90 anos de maluca não É só um preto que rala, mozão Vai no solinho, vai de ti De ti, de ti, de ti Na pegada, tu apara, baby Aliás, tu vim em ti Tu vem parar na minha cama Tu vem parar na minha cama Quando acordei, dei de cara contigo Não sei como foi isso Quando acordei, dei de cara contigo Tava no pericado quando ela chegou Ficou muito chapada, me chamou de amor Não sei o que eu bebi, ela só dizia toma Do nada acordei com ela na minha cama Tava no pericado quando ela chegou Ficou muito chapada, me chamou de amor Não sei o que eu bebi, ela só dizia toma Do nada acordei com ela na minha cama Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo 90 anos de maluca não É só um preto que rala, mozão Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo 90 anos de maluca não É só um preto que rala, mozão É só um preto que eu bebi, ela só diziainese Eu não quero namorar contigo Como eu bleio, ela só dizia longe uspido? Chama a mulherada, brota lá no cinto que hoje tem vaquejada Bate todos os contatinhos que não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite, mulher Olha que hoje tem balão, chama a mulherada Brota lá no cinto que hoje tem vaquejada Bate todos os contatinhos que não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite e gosta de uma cachorrada Ela vive a vida sem limite e não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite e não gosta de nada Hoje tem bala e na tribo, e de que a coisa é fumaça Hoje tem vale na tripa, e de que é fazer fumaça Hoje tem vale na tripa, e de que é fazer fumaça Hoje tem vale na tripa, e de que é fazer fumaça Fá, 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 fá Sucesso dele é LF no beat Ai, a catrezinha, na tagada, fula fata E hoje tem balões Chama, chama a mulherada Brota lá no cinto, que hoje tem vaquejada Bate todos com tatinho, que não quer saber Ela vive a vida sem limite, gosta de uma vai Olha que hoje tem bolão, chama a mulherada Brota lá no cinto, que hoje tem vaquejada Bate todos com tatinho, que não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite, gosta de uma cachorrada Ela vive a vida sem limite, e não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite, e não quer saber de nada Hoje tem vale na tripa, e de que é fazer fumaça Hoje tem vale na tripa, e de que é fazer fumaça Hoje tem vale na tripa, e de que é fazer fumaça Ela vive a vida sem limite, e não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite E não quer só beat bata Hoje tem fóreo na tri Me diga fazer fumaça Hoje tem fóreo na tri Me diga fazer fumaça Tô indo, Soares Arrasta, parceiro Ei, Mototax Eu quero que tu me leva No baile de favor Arrasta, parceiro Arrasta, parceiro Máfregada do labada Vai derrubar tudo, menino Golfe topado Vai! Ei, Mototax Eu quero que tu me leva No baile de favela Praraza, praraza Ei, Mototax Eu quero que tu me leva No baile de favela Olha aqui, vem jogar de lado Vem rebolar gostoso A música agita o baile A música anima o povo Vem jogar de lado Vem rebolar gostoso A música agita o baile A música anima o povo Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço do DJ do baile DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço do DJ do baile DJ que agita o povo No baile de favela No baile de favela Pra dançar a peça No baile de favela Pra dançar a peça Ei, Mototax Ei, Mototax Eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a peça Ei, Mototax Eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a peça Ei, Mototax Eu quero que tu me leva Pra dançar a peça Ai, Flo... No baile de favela Na base ela abrontou Com os criadas se envolveu Combi ela uma vez Se apaixonou e rendeu Na base ela notou, com as crias se envolveu Combi ela uma vez, se apaixonou e rendeu Desceu, 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 desceu Na glock do pretão com a chata ela desceu Desceu, 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 desceu Na glock do pretão com a chata ela desceu Na trocinha luma bem, ela se apaixonou por mim Ai, ai, ai É que vai na cama se fosse que a tete vai ser Na pegada pulavada Na base ela notou, com as cria se envolveu Combi ela uma vez, se apaixonou e rendeu Na base ela notou, com as crias se envolveu Combi ela uma vez, se apaixonou e rendeu Desceu, 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 desceu Na glock do pretão com a chata ela desceu Desceu, 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 desceu Na glock do pretão com a chata ela desceu Só uma vez, ela se apaixonou por mim Ai, ai, ai É que vai na cama se fosse que a tete vai ser Com as criações, com as criações, com as criações Com as criações, com as criações, com as criações Só uma vez, ela se apaixonou por mim Ai, ai, ai É que vai na cama se fosse que a tete vai ser Com as criações, com as criações, com as criações Mais gamada Cato Passa Para,rando Barbos Outro Eu só meで uma vez, uma vez Ela se apaixonou por mim Passei a noite pensando, quase que eu não dou Que lá pra derrapada, porra, tô sentando, é um absurdo Senta, senta, sarra, sarro e joga, se contrai Tira a calcinha, amor Passei a noite pensando, quase que eu não dou Que lá pra derrapada, porra, tô sentando, é um absurdo Senta, senta, sarra, sarro e joga, se contrai Tira a calcinha, amor Vai do nada Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Que lá pra derrapada, porra, tô sentando, sentando Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Que lá pra derrapada, porra, tô sentando, é demais Que lá pra derrapada, porra, tô sentando, é um absurdo Senta, senta, sarra, sarro e joga, se contrai Tira a calcinha, amor Vai, amor Passei a noite pensando, quase que eu não dou Que lá pra derrapada, porra, tô sentando, é um absurdo Senta, senta, sarra, sarro e joga, se contrai Tira a calcinha, amor Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Que lá pra derrapada, porra, tô sentando, sentando Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Que lá pra derrapada, porra, tô sentando, é demais Asga, chefe Paredão, neném mortos Paredão do padeiro DJ Lucas Alencar Chama DJ W.A. Parceiro DJ Marquinhos Apoca aí, meu filho É na pegada do Lapada Piseiro de cria Hoje tem baile no morrão Já sabe onde é o setor Ramonzinho Malvadão Foi ele quem convocou Nós o perdia certo Sem sentimento de amor Ele é que tá chamando Foi ele quem vai Se quer cair com o fogo Não, 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 não Já que você duvidou Porque sou capo Tima certo depois do baile Ai, piquinzinho Tima certo depois do baile 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 Tima certo depois da do Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Rasga o dedo Serra a mão de lapada Vai bater no paredão Na pecada do lapada Repertório novo Pra bater no paredão Piseiro Cearense Vem! Lame meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei um beijo nas crianças Coisa pra mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar no mer O leite das crianças e o molde da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Só preciso de um dinheiro pra comprar no mer O leite das crianças e o molde da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Lame meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei um beijo nas crianças Coisa pra mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar no mer O leite das crianças e o molde da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Só preciso de um dinheiro pra comprar no mer O leite das crianças e o molde da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé, só pé Piseiro Cariri Equipe das cachorras A pegada do apada Não tava me sentindo bem Certeza ali não era eu E faltava coragem Mas eu me libertei Deu precisada, era de uma refoada Daquelas que nunca acabam só pra me esparecer Infelizmente eu não tinha isso em casa Foi melhor ter me soltado pra não magoar você Eu tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boa Eu gosto mesmo, é da putaria doida, doida, doida Eu tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boa Eu gosto mesmo, é da putaria doida, doida, doida E meu CDS Peixinho, sem tua cara Foi a roda mídia Ô GG da mídia Bola Lucas da mídia Não tava me sentindo bem Não, certeza ali não era eu Me faltava coragem Mas eu me libertei Eu precisava, era de uma refoada Daquelas que nunca acabam só pra me esparecer Infelizmente eu não tinha isso em casa Foi melhor ter me soltado pra não magoar você Eu tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boa Eu gosto mesmo, é da putaria doida, doida, doida Eu tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boa Eu gosto mesmo, é da putaria doida, doida, doida Nicol carbose Música Nega, campuosa Tá batendo o paredebão A mãozinha do marro da bebê Tchau, tchau, tchau Tchau Juninho bate som Ai meu Deus, como é bom E eu que já me acostumei tão bem É normal acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais Acarar um passo pra frente É mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas se a porta fechar Que não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas se a porta fechar Que não se abre mais E eu que já me acostumei tão bem É normal acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe Mas você não percebe E vive Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada um passo pra frente É mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você Pra mais perto de você Do que me afastar Do que me afastar E nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas se a porta fechar Terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Podó Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Ei, gente do arroz do mundo Pra vocês acharam foda Pelo amor de Deus Se toca E eu tentei ser teu Já que cê não quis Então sou dado de obra agora Não é só sua pepeca Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás do te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, 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 oh Oh, piscina mecânica Claudio Altos Sauda do Lourinho Alô, J. Tati E ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Podó Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Ei, gente do arroz do mundo Pra vocês acharam foda Pelo amor de Deus Se toca Eu tentei ser teu Já que cê não quis Então sou dado de obra Agora Não é só sua pepeca Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás do te amo De graça ou pagando Oh, 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 oh Não é só sua pepeca Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, 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 oh Olha o solinho Pra roubo o forzeiro Alonjari forzeira Capricha Ebolou, vem do ziriguidum Ebolou, vem do ziriguidum balançar Eu gosto da nega no atar Eu gosto da nega que samba O pé me faz assim Mãozinha pro ar Balança o pescoço Pra lá e pra cá O ziriguidum E meu cênis Ziriguidum E ziriguidum 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 Pois ziriguidum E ziriguidum Bota bebê Flá, dança Flá, dança Paredão Souza Piseiro clandestino Paredão da vida mídia É na pegada do apada Eu vou te pegar de jeito Te leva pro meu habito Te fazer um íbica Até o dia amanhecer O íbica é muito bom E é fácil de aprender Vem comigo Vamos que eu ensino pra você Quem fica? 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 Quem fica?